Olá pessoal do YouTube, eu sou Priscila e no vídeo de hoje é mais um videozinho aqui bem rápido e bem simples, tá? No vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês rapidamente a instalação dessa nova versão do Samp, praticamente não mudou nada, tá? Praticamente não, não mudou nada da versão anterior e vou tirar também algumas dúvidas que muita gente está tendo em relação a essa nova versão do Samp, tá? Então vamos lá, para quem não tem essa nova versão ainda, vou deixar aqui na descrição o link para tu baixar diretamente lá do fórum oficial do Samp, tá? Tu vai clicar aqui na descrição, no link que está na descrição, vai abrir o fórum do Samp, tu desce um pouquinho a página que vai ter lá, download do cliente, versão cliente e servidor, né? Do servidor para quem tem servidor, para quem é dono do servidor, mas isso aí eu vou falar um pouquinho mais para frente e a versão cliente é para a gente que joga, né? Então vamos lá, vê, executa o aplicativo que tu vai baixar como administrador, tá? Quando tu executar vai aparecer essa janela aqui, tu clica em avançar, né? Vai aceitando, aqui tu vai localizar a página, a página, ó, a pasta do seu GTA San Andreas, aquela pasta que contém todos os arquivos do seu GTA, tu localiza a pasta raiz do GTA San Andreas, localiza, a minha já está certinha aqui, clica em instalar. Ó, foi até bom ter acontecido esse erro aqui para mostrar a vocês, para aqueles que acontecer esse erro, tu clica em ignorar, às vezes acontece comigo, às vezes, nessa nova versão e na versão anterior também, acontecia às vezes comigo, tá? Então tu clica em ignorar, que vai funcionar normalmente, digo isso que vai funcionar porque acontece geralmente comigo, eu clico em ignorar e funciona normalmente, tá? Para que não acontecer, ótimo, né? Clica em ignorar, de novo, e ele vai instalar certinho, tá? Tudo certinho. Clica em finalizar aqui e foi a instalação. É só isso, muito fácil, igualmente a versão anterior. Eu vou abrir aqui a versão só para mostrar a vocês. Então tá aqui a versão do Samp, né? A nova versão, a 0.3.7, não mudou nada. Tem aqui para tu adicionar um servidor, tu clica aqui, adiciona o IP do servidor, clica em OK, e aqui tu exclui o servidor, e essas coisas, né? Conectar, não mudou nada, ó. Mesma coisa de sempre, tá? Então vê, agora vem um aviso bem importante, tá? Muita gente, a maioria dos servidores que vocês vão entrar com essa nova versão, no momento que eu estou postando esse vídeo, tá? Dia 26 de janeiro, a maioria dos servidores ainda não estão funcionando com essa nova versão. Ou seja, a gente tem que esperar os servidores melhorarem, tipo atualizarem, essa é a palavra certa, para essa nova versão, tá? Então, enquanto os servidores não atualizarem para essa nova versão, com certeza a grande parte deles já estão em processo de atualizar, tá? Porque essa versão do Samp aqui é bem melhor. Então, enquanto a galera ainda não atualizar todos os servidores, a gente não consegue praticamente jogar com essa versão do Samp aqui. Quando tu abre, eu vou mostrar para vocês aí, quando tu abre o Samp com essa versão, essa nova versão, eu vou mostrar, sei lá, qualquer servidor que eu tenho aqui, tá? Vai aparecer essa janela aí? Vai aparecer essa mensagem aí que tu não consegue conectar? É isso, não fique apavorado achando que a versão está bugada, ou que tu instalou errado, tá certo? Só que esse servidor ainda não foi atualizado para essa nova versão. Se tu voltar para outra versão anterior, tu consegue jogar normalmente, tá? Então, eu vou deixar aqui na descrição também, para quem não tem a versão anterior. Por enquanto, a gente vai ter que usar essa anterior, porque alguns servidores ainda não atualizaram para essa nova versão, né? A grande maioria deles, até porque faz dois dias que foi atualizado. Então, pouquíssimos servidores ainda estão funcionando normalmente com essa nova versão, tá? Alguns servidores não vão carregar, como eu mostrei para vocês, e alguns vão ficar assim, ó, off, como o LK está para mim, tá vendo? Fica off, e outros não irão funcionar, não vai abrir, tá? Vai parar de funcionar o servidor, aparece algumas mensagens aí para vocês, mas é por isso, tá? Então, fiquem aí ligados, que a gente tem agora que aguardar os servidores indo, atualizando, mudando para essa nova versão, tá? Basicamente é isso, eu espero aí que tenha te ajudado em alguma coisa esse vídeo, mas é isso. Se gostou do vídeo, deixa aquele like, aquele favorito, se inscreve no canal também, que sempre tem vídeo de modos, de Samp, de tudo relacionado a GTA aqui no canal. Mas é isso, pessoal, muito obrigada a todos e até o próximo vídeo.